Fala, meus amores! Olha só o que eu vim falar nesse vídeo. Eu já estava de olho em três ações que eu coloquei na minha carteira, três queridinhas novas na minha carteira. E durante esse vídeo, qual será que são essas ações, Catoche? Qual será? Qual será? Fica até o final do vídeo aí, meu amor. Por quê? Porque eu vou falar muito sobre a empresa, dados importantes e a quantidade que eu investi, que eu botei de indim e o quanto ela representa hoje na minha carteira. Te lembrando, nosso vídeo aqui não é uma recomendação de compra, tá bom? Pessoal, tem que estudar as empresas, tem que saber escolher você, a empresa que você quer ser sócio ou sócia. Primeira queridinha que eu coloquei na minha carteira é a Pets. Catoche, eu amo cachorrinho. Quantos cachorros eu tenho em casa, Catoche? Um mijão. Muito! Muitos cachorros lá na minha casa, gatinhos e tudo, decidi investir na Pets. Coloca o código de negociação, Pets 3, é na tela e hoje ela está sendo negociada na data de hoje a R$ 21,53. A Pets, gente, ela foi fundada em 2002 pelo Sérgio Simerman, é uma das maiores redes aí de pet shop e hoje a Pets atua em 13 estados. Todo lugar que eu vou tem uma Pets. André Dias, não tem Pets? Quando você passa? Tem muita loja, e lojas muito boas. E lojas boas, então, qualquer esquina tem uma Pets. Eu vou ali que tem Pets e tal, então eu decidi investir na empresa. Fora o comércio online, né? Fora o comércio online que é forte, por quê, André? Todo mundo que tem um cachorrinho, o cachorro hoje já virou um filho, e aí a pessoa quer comprar, né? É presentinha, é roupinha, é coleirinha, é tudo, e a Pets tem um e-commerce forte. O setor de animais, pessoal, cresce muito no país, cresce demais, e tem que crescer mesmo, porque o bichinho traz muita alegria. E, gente, a Pets, ela é a maior rede aí de centros também veterinários. A Pets, ela não tem só André, o lugar que vai lá dar banho no cachorro, ou que compra os, né? Você compra muita coisinha pro hotel. Brinquedinho, ó, a casa, que é ração, é brinquedinho. Não, ela tem também hospitais veterinários, pessoal. Então, ela tem uma rede muito grande de sistema para o cuidado com os animais. No terceiro tri de 2020, a Pets apresentou uma receita bruta de 450 milhões. Ela teve um aumento de 51% em relação ao terceiro tri anterior. Só no comércio online, esse aqui é beijoqueiro, só no comércio online, gente, só no comércio online, vocês aí, em todos os bichinhos, tiveram um aumento de 393%. Ou seja, vocês, manda lá um recado, pessoal. Gente, vocês aí não são ricos, ricos somos nós, né, beijoqueiro? Hum, coisa linda. E agora, apresenta aí, na tela, para os nossos queridos e queridos investidores, os indicadores fundamentalistas da Pets. PL de 168,75, P sobre VP de 15,84, ROE de 9,39%, o ROIC de 9,70%. E nos últimos 12 meses, ela pagou um dividendo de 0,15%. Antes de falar a segunda empresa queridinha que eu coloquei na minha carteira, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, meu amor, coloca uma hashtag. Eu gosto. Por que essa hashtag, Catote? Dá um engajamento para a gente mandar fazer mais vídeos. Engaja, que aí a gente traz novidades para você, tá bom, meu amor? Comenta aqui embaixo com a gente. E além disso, bem lembrado, né, André Dias? Sim. Deixa o seu like para nós, por quê? Não custa nada, é barato, é de graça, né, Catote? Dá o likezinho, tal, e você ajuda muito a gente. Hoje eu tenho mil ações da Pets e representa aí 3% da minha carteira, pessoal. Aqui, de valor atualizado, eu tenho R$ 21.500. E o preço médio que eu paguei era R$ 18,88. Ou seja, eu já tive uma rentabilidade de 13,89%. Coisa boa, né? Sim, belo investimento. Coisa maravilhosa. A segunda queridinha que eu pus aí na minha carteira é a Vale, pessoal. Ela está sendo cotada hoje a R$ 94,30. A Vale, ela atua onde? Atua no setor de mineração, siderurgia, logística e energia. Só por curiosidade, pessoal, ela foi criada em 1942, lá no período do Getúlio Vargas, como uma estatal. Antigamente, pessoal, ela era conhecida como Vale do Rio Doce. Só pra vocês saberem, entre 2000 e 2006, pessoal, a Vale fez várias aquisições e chegou a ser a 31ª maior empresa do mundo. Na área de mineração, pessoal, a Vale é a maior empresa que fabrica ferro, mas não é só ferro. Ela fabrica níquel, cobre, manganês. Ela fabrica outros elementos também. A Vale, pessoal, está listada com ações ordinárias na bolsa. Então, ela tem aí final 3. Mas, meu amor, você que está começando, que fala, Carol, mas, poxa, eu não consigo comprar tantas ações. Dá pra comprar no mercado fracionário, basta você colocar lá a sigla da Vale. Vamos deixar na tela pra você com a letra F no final. Terceiro tri de 2020, Catoche, sabe quanto que ela relatou de lucro? 15,6 bilhões e vem crescendo bastante. Tem um detalhe importante, Catoche, deixa na tela a notícia do BTG Pactual falando que a Vale pode vir a pagar agora em 2021 15% de dividendos. E aí agora, coloca na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 32,19, P sobre VP de 2,56, ROE de 7,95%, ROIC de 10,56% e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,55%. Por falar em dividendos, Catoche, que é algo muito bom, nós fizemos um vídeo de quanto você precisaria investir em FIIs pra receber mil reais todo mês isentos de imposto de renda. Vamos deixar esse card aqui pra eles? Saiu desse vídeo e já vai nesse card e olha, porque dividendos é um negócio maravilhoso. Antes de falar a terceira empresa, nós vamos falar o que pra você? Vem aqui no sininho e já se inscreve no canal, porque não é só um vídeo, são vários vídeos que a gente traz pra você aprender, meu amor. Então, ativa o sino que daí já chegam os nossos novos vídeos pra você. Agora, pessoal, vou colocar aí na tela, eu uso o Gorila pra organizar a carteira e olha só, eu tenho 450 ações da Vale, né? Paguei um preço médio de 97,80, num valor atualizado de 41.841, obrigada a moto, maravilhosa, que representa 6% da minha carteira. Gente, a rentabilidade caiu um pouquinho, 4,93%. Por quê? Deu uma recuadinha leve no preço do minério de ferro e eu comprei agora, né, esses dias. Nada que me preocupe, por quê? Porque eu estou investindo a longo prazo e estou de olho nos dividendos. Terceira empresa é a M. Dias Branco, hoje negociada aí na data de hoje a R$ 32,73. Pra quem não conhece, pessoal, a M. Dias Branco, ela tá aí no setor de alimentos e ela é dona hoje de 11 marcas. Piraquê, Vitarela, qual mais André Fina? Qual mais? Adria. A Adria, M. Dias Branco, pessoal, é muito forte no setor de biscoitos, de farinha, de farelo de trigo. É uma empresa que tem, sim, muito nome e é destacada. O portfólio da M. Dias Branco, pessoal, inclui massas, biscoitos, que ela é bem forte, farinhas e farelo de trigo. Ela tem tanto, tanto bolos prontos, meu amor, como também, se você quiser fazer matérias-primas aí pro bolo, tá? Como margarinas, cremes vegetais. Ela produz torrada, biscoito de chocolate e também refresco em pó. Ao todo, a companhia possui 15 unidades industriais e 38 unidades de comercialização e distribuição. Então, apenas no mercado que eu falei de biscoitos, que é muito forte brasileiro, detinha 34% do market share em 2018. No mercado de massas, detinha 36% de market share no mesmo ano. Volta pra mim. Olha o espaço que ela tem no mercado, né? E eu falei, ela é muito forte na área de biscoito, pessoal. Então, M. Dias Branco é uma empresa, na minha visão, muito consolidada. No terceiro TRI, de 2020, a empresa apresentou um lucro de 265 milhões de reais. E agora, coloca na tela pra mim, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas aí da M. Dias Branco. PL de 13,55, PVP de 1,71, ROE de 12,60%, o ROIC de 9,31% e entregou nos últimos meses, aí nos últimos 12 meses, um dividend yield de 1,40%. A quantidade que eu tenho de ações aí, coloca a tela do Gorila, por favor, menino de ouro, eu tenho 450 ações, preço médio, 33,35%, tem um valor aí de 14.652 e ela representa 2% na minha carteira. Carol, a rentabilidade caiu, né? 2,37%. Eu tô calma, eu tô respirando, por quê? Porque eu confio na empresa que eu estou virando sócia e é esse o grande segredo que eu falo pra vocês aqui. Agora nós queremos saber, você aí, coloca aqui embaixo pra gente, você tem alguma dessas empresas na sua carteira? Comenta aqui embaixo com a gente, qualquer dúvida, também coloca aqui que a gente vai responder pra você. Certo, meu amor? Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz.